Eu assisti por meio da plataforma de streaming Mubi, um filme que eu acho genial. Um dos melhores filmes que eu vi em alguns anos, mais recentemente, que é o filme chamado Dias Perfeitos. Eu vou deixar na descrição do clipe referências para algum tipo de sinopse do filme, mas eu queria dizer de pronto para vocês que é alguma coisa de encantador. Para quem não sabe, sem dar nenhum tipo de spoiler, o filme relata a rotina de um homem japonês, já de meia idade, vamos dizer assim, e todo o percurso que ele faz com uma certa constância ao longo de vários dias, dias úteis e eventualmente fim de semana, nos quais aquilo que se desvende o seu trabalho, enfim, o modo como ele se relaciona com o entorno imediato e coisas dessa natureza. O que é muito legal no filme? A meu juízo, pelo menos. Em primeiro lugar, a maestria é com que se conduz o ritmo, porque se trata, como disse para vocês, de uma rotina. de uma pessoa que até então é identificada como um trabalhador em um tipo de função que a gente consideraria subalterna, ele limpa banheiros na cidade de Tóquio e nos fins de semana ele se encontra em algumas localidades e com algumas pessoas que compõem lá o cotidiano dele, coisas muito legais, diga-se de passagem, nas relações interpessoais dele, atividade de banho em um banho público, em que tem uma terma, coisa interessante, a relação que ele tem com as pessoas nos lugares que ele habitualmente almoça, come, o fato de que ele lava a roupa também num lugar muito específico e com uma certa regularidade. E o que é muito legal, no final das contas, no filme também, é o fato de que se revela de alguma maneira uma dimensão espiritual que escapa essa mesmice em que a personagem está colocada. E nesse plano, vamos dizer assim, de natureza mais espiritual, você vê claramente que a personagem se encontra num, diria que numa homeostase, ele tem um profundo deleite com o modo como ele vive, solitário, por senão, e ele encontra beleza em tudo, em que pede sua condição material objetiva. O que não deixa de ser um lembrete muito interessante para nós, que condicionamos o nosso bem-estar, os nossos índices de consumo, vamos dizer assim. A personagem não, ela é muito frugal, vive de certa forma, deslocada do tempo, ele está no mundo analógico ainda, não adquiriu, não chegou à condição da digitalização, e mais vai se construindo, por meio dessa personagem, uma espécie de uma benignidade, vai se construindo uma confiança serena na vida. O que me lembra um pouco a tradição filosófica helênica, clássica, os céticos, enfim, os epicuristas, que de alguma maneira divulgavam a ideia, ou pelo menos concebiam o conceito de ataraxia, que é esse estado de não-perturbação permanente em que se pode viver, em que não se sofre o mundo, vamos dizer assim, a pessoa tem uma espécie de uma âncora interna que lhe permite viver, sem estar o tempo todo angustiado com aquelas coisas que são próprias ao caos do mundo, que nos atravessam o tempo todo, mas a pessoa se mantém em um estado de serenidade. O filme é muito lindo do ponto de vista da fotografia, há inclusive recortes, vamos dizer assim, transições feitas em preto e branco, muito granuladas, desfocadas, muitíssimo interessantes, então assim, a meu juízo, alguma coisa que vale a pena ver, primeiro por conta da própria furuição estética que esse filme propicia, mas depois também porque ele tem uma crítica sutil ao nosso modo de viver, sutil, veja, ele não está fazendo aqui propaganda disso ou daquilo, nem está defendendo uma causa, nos termos de, por exemplo, de uma agenda política, né, mas ele demonstra a possibilidade de que em meio a uma vida aparentemente muito simples se pode construir algo de realmente muito grande, né, e essa convicção, esse sentimento de, como dizer assim, de uma espécie de um estado de alegria quase que permanente é muito legal e eu vou me permitir deixar aqui um card para um vídeo que eu fiz recentemente tratando justamente da necessidade da gente desenvolver a possibilidade de encontros alegres, né, e em lugar de cultivar os afetos tristes, né, que o mundo nos convida o tempo todo, né, e já no sentido de concluir, muito legal o filme porque se demonstra de maneira razoavelmente claro que parte dessa condição de não perturbação advém de uma relação extremamente silenciosa, mais uma relação ainda assim, dessa personagem com todo o seu entorno imediato, ele é simpático com as pessoas e as pessoas são simpáticas a ele, ele gera essa empatia e acho que a gente que mergulhou fundo numa vida que está absolutamente vinculada a uma certa materialidade, talvez a gente possa ter um vislumbre neste filme de alguma coisa que é uma categoria da qual não se pode, não se tem propriamente uma experiência no sentido empírico do termo, mas que de toda sorte, pelo menos a meu juízo existe, que é a questão do espírito, isso que excede o nosso corpo físico imediato e a nossa experiência essencial mais próxima. Vale a pena ver, é realmente uma obra cinematográfica de primeira grandeza e muito mesmo interessante.